Pra qualquer coisa tamo junto, não falta assunto, não falta nada Aumenta amor, o som na nossa casa Eu conto outras vezes e você já Quem me de boa não entende, nossa louvura é diferente Aumenta amor, nota música, aumenta tudo Eu conto outras vezes e você já Pra qualquer coisa tamo junto, não falta assunto, mas alma louco Eu conto outras vezes e você já Quem me de boa não entende, nossa loucura é diferente A música é perfeita pra gente Essa nossa loucura pra gente faz bem E se a gente casasse da noite Quando a gente fizesse uma loja no quarto de hotel Onde?